Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Partidores do Lucas Neto! O Lucas Neto mostrou com detalhe sua incrível mansão! Antes de ver o Lucas mostrando, deixa um like no vídeo pra ele! Comenta e se inscreva aqui no canal! Aqui você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade! Mostramos vídeos novos Mochi!